Cada dia que passa eu tenho certeza que eu sei pra te adorar O tempo eu sinto tua presença, eu vejo teu cuidar Em cada passo do caminho eu te vejo no dia a dia E seguro forte tua mão quando sei, é hora de recomeçar E mais feliz eu sou Quando meu ser está entregue inteiramente em tuas mãos Tudo muda ao meu redor, sei que posso ser melhor contigo Por isso vou te adorar, Senhor vou te louvar com minhas mãos pra cima Minha declaração de amor eu vou te dar Senhor, pra te exaltar agora eu vou gritar Só na santidade agora eu vou dançar Tu sabes tudo de mim, tu podes ver mais, que olhos podem ver Conheces os meus pensamentos e sabes como quero ser Inunda agora, Senhor, o meu ser Me dá do teu perdão Nasci pra te louvar e vou buscar tua luz Por onde eu caminhar, Senhor Cristo Jesus, a quem irei se tu tens Minhas águas pra banhar meu viver Enchei o meu coração Vem curar todo o meu ser Eu sou teu Vem me curar nesse louvor Senhor, vou te louvar com minhas mãos pra cima Minha declaração de amor Minha declaração de amor eu vou te dar Senhor, pra te exaltar agora eu vou gritar E só na santidade agora eu vou dançar O coração às vezes é teimoso, Senhor Sofre sozinho ficar sem direção As pedras tentam me fazer tropeçar Tudo parece tão difícil de ver Daí eu lembro da tua morte na cruz E já não me permito desanimar De repente brota um grande louvor E minha voz eu já não posso calar Não posso calar Não vou me calar Senhor, vou te louvar com minhas mãos pra cima Minha declaração de amor eu vou te dar Te amo Senhor, pra te exaltar agora eu vou Só na santidade agora eu vou dançar Te amo, pra te exaltar agora eu vou te dar A CIDADE NO BRASIL